E a maior micareta do Brasil começou na quinta-feira passada. Já se passaram dois dias de Carnatal e certamente você está bastante cansado. Então, nossa equipe procurou a nutricionista Graça Moraes para conferir uma dica especial de alimentação e te ajudar a recarregar as baterias. O Carnatal está uma dica só, mas será que o folião está preparado para curtir a folia até o fim? Ainda restam dois dias para aproveitar o Carnatal. A nutricionista Graça Moraes ensina o coquetel energético para ajudar o folião a manter as energias e brincar até o último minuto. Agora lápis e papel na mão e anote a receita do coquetel energético. Duas rodelas de abacaxi picadas, uma maçã picada, uma folha de couve pequena, um limão, uma colher de sopa de levedo de cerveja, uma colher de sopa de amaranto, uma colher de sopa de mel ou açúcar mascavo e um copo d'água. Primeiro a gente colocou a água, o abacaxi, a couve e a maçã. Agora vamos dar uma batidazinha. Em seguida acrescenta o levedo de cerveja, o amaranto e o mel, que pode ser substituído por açúcar mascavo ou adoçante. O coquetel não deve ser coado. Esse coquetel energético, ele contém ingredientes que fornecem nutrientes importantes, como a maçã, que previne a fadiga, reduz o estresse. O abacaxi, que contém enzimas digestivas. O limão, que tem uma ação desintoxicante. O levedo de cerveja, que é um energético, contém vitaminas, minerais, fibras. O amaranto, que possua qualidade no valor nutricional da proteína. O mel, que também é um energético. Todos esses ingredientes fornecem nutrientes importantes para prevenir fadiga, estresse, desintoxicar e repor todas as energias durante o percurso do Carnatal. Anotou todas as dicas? Agora a folia te espera. É beijar na boca e ser feliz aqui pra frente Pra sempre, pra sempre